Música Sei que um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei você vai ver Mas eu tenho que aceitar E ver sem teu olhar Não posso resistir Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer carinhos Até o amanhecer Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer tem que o fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer amor Fazer amor Te espero no farol Sol se pôr Declaração de amor Te espero no farol Te espero no farol Te espero no farol Sol se pôr Fazer amor Tchau 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 Tchau, tchau.